Olá, eu sou Elton Rosa. E eu sou Antônio Erasmo. E este é o mini podcast número 64 do Centro Universitário Goiás, setembro de 2023. Um material produzido pela Central de Comunicação e Marketing da instituição. Vamos para o resumo de notícias da semana. Uou! Estamos muito felizes. Juntos, somos mais fortes nas mídias sociais. Nesta semana, chegamos a 10 mil seguidores no Instagram. São pessoas comprometidas com a excelência na saúde e na educação. Isso reforça o nosso trabalho como a melhor escola goiana de saúde. Obrigado por fazerem parte desta comunidade dedicada ao conhecimento, inovação e cuidado com a vida. A Uni Goiás está agendando pacientes para a clínica de cirurgia odontológica para os procedimentos de extração de dentes, extração de raízes, biópsia, frenectomia, que é a remoção do freio labial e lingual e cirurgia de preparo para colocação de prótese. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 62-3506-9311 e fazer o seu agendamento. Os horários de atendimento são às terças-feiras, a partir das 7h30, 13h e 16h40. Às quartas-feiras, somente após as 16h30, por ordem de disponibilidade. Para os procedimentos de tratamento de canal, o horário de atendimento é às terças-feiras, a partir das 13h. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 62-3506-9311. Em uma atividade realizada na segunda-feira, 18 de setembro, na Universidade Federal de Goiás, o FG chamou a atenção dos alunos do oitavo, nono e décimo período de farmácia da Uni Goiás. Sob a supervisão do professor Gustavo Mota, os acadêmicos fizeram uma visita técnica ao Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos, LCQA, e ao Laboratório de Controle de Qualidade de Medicamentos, LCQM, da UFG. De acordo com a coordenadora do curso de farmácia da Uni Goiás, professora especialista Cássia Sintra, a visita técnica foi voltada aos alunos matriculados na disciplina de Controle de Qualidade de Medicamentos, visto que a atuação em LCQA e LCQM é uma das áreas de atuação do profissional farmacêutico. Em sala de aula, os professores mostram vídeos, imagens e explicam os procedimentos, mas poder viver na prática é enriquecedor e amplia os horizontes dos nossos alunos, explica a coordenadora. Ela ainda destaca que muitas vezes os alunos têm a visão limitada, como se o farmacêutico só pudesse atuar em drogaria ou farmácia hospitalar. Então, por meio de visitas técnicas, a Uni Goiás possibilita ao acadêmico conhecer novas áreas de atuação. Se você é aluno de odontologia da Uni Goiás, vai aqui uma notícia quentinha. Para aqueles acadêmicos que são apaixonados por odontologia hospitalar, se liga neste recadinho da professora Camila de Freitas. Olá, eu sou a professora Camila de Freitas e vim trazer uma novidade muito interessante para vocês. Agora na Uni Goiás, nós temos a Liga Universitária de Odontologia Hospitalar. Um movimento que foi feito pelos alunos que se interessaram por essa nova especialidade. Nós ainda temos 10 vagas para os alunos interessados. Em breve teremos divulgando a nossa seleção. E serão atividades práticas, científicas, para o fortalecimento desse conhecimento para os alunos e para o fortalecimento da nossa especialidade. Movimentos de interação das ligas de outras universidades, coisas muito interessantes vêm por aí. Entre na nossa rede social e conheça a nossa Liga de Odontologia Hospitalar da Uni Goiás. Ações de extensão foram oferecidas pela Uni Goiás no 5º Integra IF Goiano. Inclusão e Sustentabilidade, realizado em Trindade entre os dias 18 e 20 de setembro. Os serviços gratuitos ocorreram no campus do município, na terça e quarta-feira. De acordo com o Supervisor-Geral de Extensão, professor doutorando Hélio Pinheiro, esta parceria fortalece o vínculo entre as instituições e oportuniza serviços de saúde à comunidade escolar, pais, alunos, professores e colaboradores. Foram oferecidos atendimentos de biomedicina, triagem de enfermagem, aferição de pressão arterial, HGT, teste de glicemia, triagem e avaliação nutricional, orientações de saúde bucal, odontologia, conscientização sobre automedicação, medicação, farmácia, atendimento clínico veterinário e orientações sobre cuidados com cães e gatos. A 5ª edição do Integra IF Goiano tem como objetivo fortalecer a interação do ensino, pesquisa e extensão em todas as unidades do IF Goiano. O evento se propõe a compartilhar conhecimentos científicos e tecnológicos inerentes às diversas áreas de atuação da instituição, fomentando a discussão e a atualização em múltiplos temas vinculados à ciência. Além de tudo isso, o Integra IF Goiano ainda se busca promover a integração entre os estudantes de nível técnico, graduação e pós-graduação de diferentes campos do IF Goiano e de outras instituições. A Uni Goiásis é parceira desta iniciativa em prol da educação. Familiares radiantes prestigiaram seus entes queridos na cerimônia do jaleco de medicina veterinária, realizada na última terça-feira, 19 de setembro, no auditório da Uni Goiásis. O evento foi organizado pela Associação Atlética Acadêmica de Medicina Veterinária Puros de Origem. Alunos do primeiro período deram o início oficial à carreira acadêmica ao receberem seus jalecos. Pais, mães, irmãos, filhos e avós receberam os EPIs das mãos da coordenadora do curso, professora doutora Samanta Verde, e assim vestiram os calouros de medicina veterinária. A professora doutora Bruna Silva, diretora da Escola Superior de Agrárias, o diretor da Fazenda Escola, doutor José Vicente, a diretora da Unidade Trindade da Uni Goiásis, mestranda Renata Costa, e a professora-mestra Andressa de Barros, além da professora Samanta, formaram a mesa diretiva da cerimônia. Alunos do terceiro período de enfermagem da Uni Goiásis fizeram uma visita técnica ao Augusta Hospital Universitário Dia, na última quarta-feira, 20 de setembro. Eles tiveram a oportunidade de conhecer todas as repartições da unidade de saúde, tiraram dúvidas e ouviram atentamente as explicações. Os alunos foram recebidos pela enfermeira responsável técnica do Augusta e coordenadora do curso de enfermagem, professora-mestra Tayana Dias, e estiveram acompanhados pela professora-mestra Sandra Rosa, professora da disciplina de fundamentos da assistência de enfermagem I. A Clínica Escola de Veterinária da Uni Goiásis está realizando atendimentos a cães e gatos, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, com os médicos veterinários Dr. Caio e Dr. Tamara. A Clínica Escola de Veterinária atende com taxa social para cirurgias de castração e outros procedimentos, como consultas, exames laboratoriais e de imagem, hemograma, entre outros serviços. Cuide bem do seu pet e leve-o para uma consulta. Agendamento pelo telefone 62-3506-9300, ramal 7 ou WhatsApp 62-99878-5324. Para fechar o cronograma de atividades deste mês, a Uni Goiásis vai realizar a tradicional Caminhada do Setembro Amarelo, no próximo sábado, dia 30, a partir das 8h30 da manhã. O Supervisor-Geral de Extensão, professor doutorando Hélio Pinheiro, coordenador desta atividade, tem um recadinho especial para você. Oi, pessoal, eu sou o professor Hélio Pinheiro, Supervisor-Geral de Extensão da Uni Goiásis. Eu estou aqui para te fazer um convite, para participar da nossa tradicional Caminhada do Setembro Amarelo. O mês de setembro é o mês de prevenção e valorização à vida. E você, aluno, professor, colaborador da Uni Goiásis, familiares e toda a comunidade de Trindade está convidado. A concentração para a caminhada vai acontecer às 8h30 da manhã, na Praça da Igreja Matriz. Às 9h, nós sairemos em uma caminhada muito alegre, muito divertida, até o Parque Lara Guimarães, onde lá teremos atrativos. Então, você é o nosso convidado. Setembro Amarelo, Uni Goiásis! Estas foram as notícias da semana. A você, o nosso muito obrigado por acompanhar este mini-podcast. Redação, Antônio Erasmo. Edição de áudio, Luan Fernandes. Direção-geral, Elton Rosa. Com vozes de Elton Rosa e Antônio Erasmo. Uma produção da Central de Comunicação e Marketing da Uni Goiásis. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast!